Anderson pra cobrança na falta, o levantamento procurando o Paulão lá na segura-trave, subiu mais o Matheus Ferraz Rebote com o Valdívia Ganhou de 3, foi levando, na habilidade, na vontade, pé esquerdo, cruzamento, Rodrigo Dourado Gol do Internacional Rodrigo Dourado de cabeça, 36 minutos do segundo tempo Numa jogada individual de Valdívia, ele levou todo mundo do lado esquerdo E o Rodrigo Dourado, cabeceio certeiro, veio de trás sem nenhuma marcação Sem chance para Danilo Fernandes, coloca mais uma vez o Inter à frente no marcador Festa no Rodrigo Dourado, festa no torcedor colorado, aos 36, agora 37 Dois para o Internacional, um para o Esporte E dessa vez entrou bem o Dourado no espaço vazio E a jogada partiu do jogador que mais apareceu no jogo, que mais se destacou no meu modo de ver pelo Internacional Que foi o Valdívia, na direita, na esquerda, pelo meio E...